Fala pessoal, Igor aqui na área e hoje eu quero falar sobre esse cara aqui, o Galaxy Tab S8 Ultra o tablet grande aqui da Samsung que tem uma pegada de computador comprei esse cara no lançamento, já faz alguns meses, foi no final do ano passado e usando bastante ao longo do tempo, eu quero compartilhar as minhas experiências aqui com vocês falar exatamente sobre quais são os pontos fortes, os pontos fracos e aí se você está pensando em adquirir um cara desse aqui, ele é ótimo para muitas coisas para criador de conteúdo, para estudos, para trabalho mas claro, você tem que entender exatamente o que esperar desse equipamento e principalmente o que não esperar e por que eu estou com esse outro cara aqui do lado? esse aqui é o Surface Pro 8, já falei de Surface no canal muitas vezes imagino que todos aí já conheçam, se não é só assistir os meus vídeos anteriores rodando Windows numa boa e o engraçado que a gente está vendo é, cada vez mais, esse cara aqui, o Surface está querendo se aproximar e fazer o que esse cara aqui com o Android faz e o contrário também acontece esse carinha aqui está trabalhando muito a Samsung e o Google estão fazendo muito desenvolvimento e aprimorando muito o hardware e o software para aproximar mais esse cara aqui da experiência que você tem num laptop Windows, num híbrido Windows como é o caso aqui do Surface então é uma corrida contra o tempo os fabricantes aqui correndo para complementar o seu equipamento e quem vai ganhar essa briga? não sabemos mas enfim, vamos voltar ao foco do vídeo aqui e falar sobre o Galaxy Tab S8 Ultra bom, primeira coisa que você nota nesse cara aqui a tela grande e a qualidade dessa tela é espetacular então é uma tela com cores vivas os displays da Samsung, imagino que todos aí já conheçam então esse display está presente aqui com excelente qualidade aquilo que a gente já conhece o que é ótimo para consumir conteúdo para assistir vídeos e principalmente para usar a S Pen que fica aqui na parte de trás então você pode utilizar a S Pen para fazer anotações que é o mais tradicional mas você usa ela também para fazer edições de imagem para fazer, trabalhar com fotos eu uso, por exemplo, para fazer manipulações de imagem simples para criar as miniaturas para o YouTube então vou lá, utilizo a S Pen para fazer alguns ajustes é muito prático e numa tela grande como essa você acaba tendo uma experiência realmente sensacional mas enfim, o que é esse cara aqui esse Tab S8 Ultra tem para oferecer? bom, até pouco tempo a gente falava que tablet e Android tinha uma experiência horrível e era basicamente um celular gigante e realmente era assim até pouco tempo atrás as coisas mudaram principalmente aqui nessa linha da Samsung com o Samsung DeX e o que é isso? a Samsung criou um esquema aqui que é onde ela te oferece uma experiência de quase que um notebook dentro aqui desse tablet onde você pode ter janelas você pode abrir vários aplicativos ao mesmo tempo e disponibilizar eles na tela como você quiser como você faz num laptop tradicional uma barra de tarefas que ajuda muito no dia a dia similar ao que a gente tem no computador você tem aqui no Galaxy Tab S8 Ultra e com isso você começa a ganhar mais produtividade consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo e consegue alcançar um outro nível de produtividade que os tablets Android antigos não conseguiam de forma alguma e a primeira coisa que você precisa ter em mente é que aqui você vai rodar os aplicativos Android os mesmos que você usa no seu celular então esses aplicativos é o que você vai executar aqui o que eu quero dizer com isso? por exemplo, um pacote Office que está disponível na Play Store funciona muito bem mas por exemplo, um Excel para Android não tem todas as funcionalidades de um Excel para computador com Windows então são para funções mais básicas você consegue manipular muito bem planilhas mas você não vai rodar macro, por exemplo, aqui não é para isso e só com esse pouco que eu falei até agora esse equipamento aqui já se torna um excelente aliado para estudos por exemplo você que está pensando aí precisando de um equipamento para levar para a faculdade para a pós-graduação você vai conseguir executar aqui Word, Excel e PowerPoint nas versões para Android ou o Google Docs aí se você utiliza a plataforma do Google na solução para Android que imagino que para estudos as funções que esses aplicativos têm vão te atender perfeitamente além do OneNote, por exemplo ou do Samsung Notes para você fazer as anotações mas ele vai muito além dois grandes diferenciais que você encontra nesse carinha aqui é, primeiro, a conectividade 4G ou 5G se já está disponível aí na sua localidade então é um equipamento que assim como o seu celular vai estar online 24 horas do dia então você consegue a qualquer momento ter conexão não precisa ficar pedindo senha do Wi-Fi ou implorando Wi-Fi aí para alguém que já é uma grande coisa e o outro grande diferencial é a bateria por utilizar um processador com a tecnologia ARM o mesmo que você tem aí no seu celular você consegue ter uma bateria de longa duração e quando eu digo longa eu consigo trabalhar com ele dois dias numa boa sem ter que colocar na tomada claro que se o meu trabalho envolve alguma coisa mais pesada como edição de vídeo que eu vou falar aqui na sequência aí sim eu tenho que carregar ele no mesmo dia mas se não eu posso ficar com ele um dia sem carregar e consigo trabalhar no dia seguinte ou chegar em casa por exemplo numa sexta-feira deixar ele na mochila e na segunda-feira de manhã quando eu vou pegar ele novamente eu tenho ainda muita bateria para trabalhar durante o dia isso é algo que faz muita diferença no dia a dia e uma das principais vantagens que você vai encontrar nesse equipamento aqui agora eu quero aproveitar e falar de um diferencial que esse quase ninguém fala por aí e se você é criador de conteúdo isso aqui vai ser uma mão na roda para você que é a parte justamente de edição de vídeos editar vídeo num tablet com Android nunca foi algo fácil e coisa que era até impossível há pouco tempo já existiam alguns aplicativos para isso mas nenhum funcionava muito bem até então ou eram muito limitados e aí eu comecei a utilizar agora recentemente o aplicativo Luma Fusion que saiu para Android recentemente está disponível na Play Store é um pouquinho caro você paga uns 150 reais para comprar esse aplicativo mas vale muito a pena por exemplo os últimos vídeos aqui do canal são vlogs que eu gravei em Miami eu estive lá agora recentemente eu editei todos esses vídeos nesse carinha aqui e aí você precisa entender que claro não é o Luma Fusion não é um programa de edição de vídeo tão completo quanto um Adobe que você tem no seu computador mas para edições relativamente simples e até um pouco mais complexas ele funciona muito bem você consegue trabalhar com várias trilhas de áudio e vídeo até 6 no total dependendo do seu equipamento esse aqui se não me engano suportam 6 trilhas consegue trabalhar com transições com efeitos mas qual que é a grande vantagem? eu consigo editar os meus vídeos em 4K nesse cara aqui 4K 60 frames por segundo coisa que no Surface é possível fazer? é mas com muita dor de cabeça e toda hora tendo que fechar abrir de novo reiniciar porque o Surface Pro como esse aqui não foi feito para edição de vídeo eu que na gambiarra estava utilizando ele para isso recentemente mas não foi para isso que a Microsoft desenvolveu esse equipamento então facilitou muito o meu dia a dia editar vídeos aonde eu estiver com o Tab S8 Ultra e se você produz conteúdo seja para o YouTube como eu estou fazendo aqui mas vídeos também para o Reels vídeos mais curtos editar no celular é possível? é? mas se você tiver uma tela maior como essa ajuda bastante facilita muito mais a sua experiência a sua produtividade vai ser muito maior com certeza e você consegue ter ainda uma excelente experiência de notebook com esse teclado aqui que aliás é mandatório se você vai comprar o tablet você tem que ter o teclado no lançamento aqui no Brasil o teclado é minha de brinde hoje me parece que a Samsung está vendendo ele à parte você vai precisar desse teclado para poder ter uma experiência total e eu conecto também o mouse Bluetooth utilizo o mouse Bluetooth com ele que vale muito a pena embora o trackpad seja muito bom mas eu nunca gostei de trackpad nenhum equipamento então sempre que possível eu uso o mouse externo eu prefiro tá bom eu falei só coisas boas até aqui mas o que tem que ser melhorado aonde que esse cara ainda não está legal é que nem todos os aplicativos Android estão adaptados para rodar nesse esquema de multitela de multijanelas o maior exemplo acho que eu posso citar aqui é o Instagram você consegue rodar o Instagram nele no modo tablet fora do Samsung DeX a experiência é 100% igual a do smartphone funciona legal agora eu confesso para você que eu só uso esse cara aqui no modo DeX eu nunca uso ele no modo tablet normal então ele fica direto no modo DeX e quando eu uso no modo DeX eu abro o Instagram às vezes ele trava ele dá uma mensagem que o aplicativo não está adaptado para rodar em multitela eu consigo utilizar mas às vezes uma foto aparece cortada um vídeo aparece cortado eu preciso fechar e abrir de novo acho que esse é o caso mais emblemático então o Instagram não está adaptado para o modo DeX de novo no modo tablet em full screen em tela cheia você consegue usar ele 100% numa boa no modo DeX você vai ter aí alguns probleminhas de travamento de engasgar de ter que fechar e abrir coisa que na verdade não é nem o Google e a Samsung que precisam resolver isso é o Instagram que precisa criar vergonha na cara e adaptar o aplicativo dele para isso coisa que todos os outros aqui acho que já fizeram na sua grande maioria pelo menos mas o Instagram ainda não outra coisa boba básica mas que é do dia a dia e que faz falta o WhatsApp felizmente ou infelizmente se tornou aí o aplicativo mais utilizado aqui no Brasil e a gente depende dele no dia a dia para trabalho para falar com a família para qualquer coisa e num computador como o Windows você tem o WhatsApp web você abre no navegador ou você tem um client do WhatsApp instalado e funciona numa boa aqui você tem o WhatsApp do Android que você baixa e funciona 100% só que se você baixar o WhatsApp da loja é uma outra conta porque você já tem o WhatsApp no seu celular então você não pode baixar o WhatsApp da Play Store a não ser que você vai utilizar com outro número com o chip que você instalou no tablet por exemplo se você quiser usar o que seria equivalente ao WhatsApp web quando você abre o navegador e tenta entrar no WhatsApp web ele vai brecar ele não te deixa acessar é uma limitação do WhatsApp muitas vezes eu até consigo acessar uma primeira vez escaneio o QR Code e acesso mas no segundo acesso o WhatsApp web vai lá e bloqueia então de novo aqui é algo que pelo que eu já andei pesquisando pessoal do WhatsApp está adaptando o aplicativo do Android para a tablet para que você consiga acessar a mesma conta que você tem no seu smartphone quando isso acontecer aí você vai ter a experiência completa do WhatsApp aqui igualzinho que você tem num computador mas agora eu quero falar o oposto eu quero voltar ao começo do vídeo e falar o que que a Microsoft e o Surface estão fazendo para fazer com que esse cara aqui tenha uma experiência mais próxima do que o que eu tenho aqui no Samsung Tab S8 Ultra bom o Surface Pro tem uma excelente performance processador Intel o Intel tem uma alta performance aqui no caso é um i7 só que consequentemente tem um alto consumo de bateria a bateria aqui no meu Surface ela tem durado entre 5 6 horas no máximo no máximo estourando então para um dia de trabalho é puxado muitas vezes não dá para chegar no final do dia e quando eu faço alguma coisa um pouco mais pesada a bateria vai por água abaixo rapidamente então essa é uma limitação a outra é que a gente não tem aqui conectividade 4G ou 5G é só Wi-Fi esses dois pontos a Microsoft já tem trabalhado há algum tempo há alguns anos inclusive ela lançou versões do Surface com processador ARM e com conectividade 4G e 5G mas o que que está pegando todo o ecossistema Windows incluindo os softwares proprietários da Microsoft como de terceiros ainda não estão totalmente adaptados para rodar nessa plataforma então quando você pega por exemplo um Surface com processador ARM você sofre bastante com muitos softwares verdade a Microsoft já adaptou a maioria dos softwares dela hoje o cenário é bem melhor do que um ano atrás mas quando você vai para os aplicativos de terceiros por exemplo o pacote Adobe que é super utilizado ele não está 100% adaptado para rodar no Windows com processador ARM e aqui já está porque é o Android que já roda há muito tempo então a gente vê que Samsung e Google querem fazer esse cara aqui ter toda a produtividade de computador igual que você tem no Windows e Microsoft com Surface com Windows quer fazer você ter esses benefícios da tecnologia ARM que você tem num tablet Android por exemplo essa é a batalha é isso que está pegando um tentando chegar onde o outro já está atuando muito bem e está divertido assistir essa briga eu não sei quem vai levar melhor mas na verdade eu sei quem vai levar melhor nós consumidores nada como a concorrência isso facilita muito para a gente concorrência é boa e é sempre bem vinda bom eu falei bastante mas eu acho que em linhas gerais era isso que eu queria comentar por esse vídeo que estava pendente há muito tempo aqui para eu gravar para vocês estou super feliz aqui com o Tab S8 Ultra acho que o que pega dele é o preço eu não sei hoje como é que está mas no lançamento ele estava batendo acho que uns 13 mil reais mais ou menos com o teclado eu lembro que o teclado separado estava custando 2.600 2.700 bem carinho então isso limita bastante ainda o público alvo dele mas de novo para você criador de conteúdo para você que vai trabalhar com edição de imagem com pacote Adobe sabendo aí que é a versão do Android então não é a versão do computador tem algumas limitações mas tem muitas vantagens principalmente por você ter a S Pen por você ter uma bateria de alta duração enfim por tudo que eu falei aqui é um equipamento que tem me atendido bastante bem e eu recomendo muito para você que entenda bem aí esses cases de uso e veja se ele se enquadra dentro do seu perfil beleza? é isso que eu queria falar deixa aí o seu comentário eu respondo sempre que possível se inscreva no canal já sabe aquele blá 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 de sempre falou pessoal um abraço e até a próxima e até a próxima